Olá pessoal, meu nome é Alexandre e estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês, eu já fiz vários vídeos, mas como eu faço minhas adubações e chegou a minha encomenda, eu comprei esse balde de 3 kg de Forte Frutas, é uma adubação muito boa e muito completa, não é propaganda, não estou ganhando nada com esse vídeo, mas aquilo que é bom para mim, eu compartilho sempre com vocês, quem me conhece sabe disso, e o Forte Frutas ele é muito completo, aqui está as recomendações, segue ao pé da letra do fabricante, qual a quantidade que eu tenho que adubar? Está escrito aqui, tem que seguir, tem que ler ao pé da letra, porque ele já é o fabricante, ele sabe quantas colheres temos que colocar lá, e também ele é muito completo, porque ele é muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ouro, cobre, ferro, manganês, molipênio e zinco, é assim, é muito top, é completo, e como eu faço minhas adubações aqui? Eu faço adubações orgânicas e adubações químicas ou com fertilizantes mineral, que é esse cara aqui, só lembrando para deixar bem claro que isso aqui não é agrotóxico, não é veneno, não podemos misturar as coisas, tem pessoas que não gostam de usar adubos químicos, fertilizantes, ok, não tem problema nenhum, eu uso os orgânicos e muito orgânicos por sinal, esterco, farinha de ossos, cinzas de madeira, borra de café que está aqui, a minha borra de café que eu trago do trabalho, um pozinho sem açúcar, uso torta de mamona, eu sempre faço adubações orgânicas mensalmente, então você não pode ficar só na química, só que não é agrotóxico, não é veneno, então o que é isso aqui? Isso aqui é um suplemento mineral, mineral, é vitamina para suas plantas, vitamina, isso aqui vai ajudar a sua frutifa a produzir e se desenvolver melhor, porque ela é bem completa, está tudo aqui os nutrientes, que às vezes nos orgânicos nós não conseguimos atingir todos esses nutrientes num tempo curto, porque os orgânicos demoram um pouco mais para decompor, você não vai jogar o esterco lá e a planta já vai comer, ela não tem boca, só lembrando isso, as plantas não se alimentam dos adubos orgânicos, elas se alimentam dos adubos inorgânicos, aí ela pega esses adubos inorgânicos e aí ela fabrica o seu próprio alimento, ou seja, leva um tempo, então por isso que eu intercalo, tá bom? É só uma explicação, tem sempre me perguntado como eu adubo e agora eu vou mostrar para vocês, vou adubar minha goiaba, então não é agrotóxico, isso aqui é suplemento, você não está jogando veneno nas suas plantas, você está dando suplemento mineral, vitaminas, é como se você fosse na farmácia e precisasse tomar um remédio para você ter cálcio no seu corpo, porque você não consegue mais absorver esse cálcio nos alimentos, então você vai lá e através de recomendações médicas, eles te indicam um remédio, um suplemento para te ajudar a ter essa vitamina, é igual aqui, tá bom? Vamos lá adubar. Então está aqui o nosso vaso de 50 litros e olha a importância de colocar a matéria orgânica, tá vendo? Isso aqui são substratos que eu mesmo faço, resto de podas que eu deixo lá no canto do muro e aí vai decompondo e vira matéria orgânica, para você ter noção, olha lá, tem minhoca, tá vendo? É cheio de minhoca os meus vasos, então assim, tem biologia, tem vida aqui, por isso você não pode ficar só no químico, porque você mexe aqui e você encontra minhocas, então significa que está bem legal e está com produção, uma goiaba a cor tibel, aqui eu estou visando mais poda, mas ela começou já a produzir, então é assim mesmo. E aqui está o nosso pote, deixa eu abrir ele aqui, olha lá, o nosso pote de forte frutas, é um pozinho, olha que legal. E aqui eu vou usar uma colher de sopa, você vai pegar uma colher de sopa, ó, pronta, não precisa ser bem cheia, e como que eu aplico? Você vai voltar um pouco do seu substrato, ó, tira ele um pouco aqui, tá vendo? Ó, volta essa camada para cá, olha como tem vida aqui, e aí nós vamos aplicar, vaso de 50 litros, eu vou colocar de duas a três colheres, só que aí você vai pôr nesse canto, ó, aí você joga no cantinho, sempre no canto, hein, ó, olha que interessante, agora vamos jogar lá do outro lado, nunca você aplica na base da planta, ou seja, no tronco principal, aqui corre o risco de você queimar as raízes e afetar o tronco, sempre no final do vaso, se você for aplicar na terra, no chão, né, tiver plantado no chão, no final da saia da copa, a copa não tá aqui, faz uma meia lua em volta aqui e joga aqui embaixo, nunca lá no pé, porque ela não se alimenta lá, as raízes vem buscar alimento fora, como tá em vaso, ela para ali, agora vamos aplicar lá do outro lado, eu acredito, pessoal, opa, eu acredito que aqui vai ser duas colheres vezes mesmo, vamos ver, ó, vou rodear aqui, eu rodeei todo o vaso, tá vendo, agora o que eu vou fazer, eu volto, ó, tem até pedacinho de madeira, tá vendo, é vida, né, tem que trazer vida, então por isso que eu intercalo, todo mês eu vou trocando nutriente, aplico um esterco, aplico uma borra de café, depois a cada três meses eu venho com forte frutas, olha que incrível, acabou de fazer adubação, só regar, pode fazer uma rega generosa, beleza, diferente dos orgânicos, esse adubo já tá pronto, já tá pronto para a frutífera pegar esses, esses alimentos, né, esses sódios e fazer o alimento dela, porque a planta, ela mesmo se alimenta sozinha, ela que pega, né, faz através da fotossíntese, né, ela pega seus alimentos no ar junto com o sol, através das raízes pegando esses nutrientes que eu joguei, e ela forma aí tipo uma, uma glicose aí e se alimenta, né, então é isso, é assim que eu faço minhas adubações e tem dado resultado, tá aí o nosso forte frutas, e aí você vai colher frutos, ó, limão, tá vendo, limão, manga, produzido em vaso, ó, olha que incrível, eu fiz a colheita aí, tem um vídeo, então é isso, é assim que eu adubo e graças a Deus tô colhendo no quintal e dê preferência para mudas estaquia, alporquia e principalmente enxertadas que você vai colher, ó lá, tá bom pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esses vídeos, um abraço a todos e fui! Tchau! Tchau!